Bom gente, muito obrigada pela audiência de hoje. Continuem comigo, hein? E fiquem dia com tudo que se passa na corte social desta cidade. Pois é, depois de alguns dias afastada, cheguei, estou muito feliz porque estou aqui já trabalhando no meu programa, que eu adoro, aqui na poderosa difusora. Fique comigo e fiquem dia com tudo que se passa na alta corte social desta cidade. Fique comigo e fiquem dia com tudo que se passa na corte social desta cidade.